Algum dia, se você quiser, se você tiver a intenção de atravessar a fronteira, você deve estar perto da fronteira, não é mesmo? Se você estiver muito fundo, talvez não consiga atravessar. Isso foi tudo o que eu disse. Eu disse, esteja no limite se você quiser atravessar. Portanto, viver no limite, essencialmente, de muitas maneiras, é algo fundamental para que você não fique preso onde está. Onde você está é uma realidade, não se pode negar isso. Mas você tenta estar no limite para que, quando a oportunidade surgir, você pule. Fácil, não é? Sim. Se você está preso muito no fundo, você não poderá pular mesmo que você deseje. Por isso, o limite. Portanto, viver no limite, essencialmente, em linguagem normal, poderia significar viver perigosamente? O que é perigo é apenas uma questão do que você é capaz e do que você não é capaz. Não é? Então, se você quiser aperfeiçoar sua capacidade, particularmente com a natureza interior, se você não estiver no limite, você ampliaria a sua capacidade? Não. Você permaneceria estagnado. Portanto, é por isso que estou dizendo que você deve sempre viver no limite quando se trata do seu interior. Você não tem que arriscar seu corpo físico na estrada, não é essa a questão. Na rodovia, oito, você não precisa pegar um caminhão que está vindo, você quer correr no meio e ver. Só para viver no limite, essa é uma maneira tola de se viver no limite. Mas na natureza interior, você vive no limite porque realmente não existe perigo. O perigo é um equívoco. Se você cair na rua, você morrerá, o que é um perigo? Se o que você acredita neste momento, digamos, você acredita em algo, digamos, uma ideologia ou um sistema de crenças ou algo assim, portanto, se você vive no limite com esse sistema de crenças, constantemente tentando ultrapassar o limite dentro de si, independente do que aconteça, o que vai acontecer com você? Estou perguntando, a sua vida está em risco? Não. O que está em risco é tudo aquilo que você pensa que você é, pode colapsar? Essa é a ideia toda? Suas noções devem sumir se a realidade tiver que resplandecer, não é mesmo? Você não tem que inventar a realidade. Se você a inventar, isso não é a realidade, não é? Veja, isso não é trabalho duro. Isso não é trabalho duro porque você não tem que criar nada. Já está lá. Você está inventando muitas noções. Se você parar de inventar suas noções, se simplesmente aprender a sentar-se aqui quieto, todas as suas noções vão sumir, não é mesmo? Portanto, você não tem que criar nada, você apenas tem que parar de criar. Eu só estou dizendo que descanse. Isso é tudo o que a espiritualidade é. Se você simplesmente descansar, se você realmente descansar, você está lá. Mas você não descansará. Você está sempre correndo como se você fosse chegar a algum lugar. Eu estou lhe dizendo que você não vai chegar a lugar algum. Você está correndo sem sair do lugar. Correr sem sair do lugar pode ser bom para o corpo físico, porque ele se exercita, mas correr internamente sem sair do lugar não está produzindo nada. É uma perda de tempo e um desperdício de vida? Estou dizendo apenas que descanse. Aprenda apenas a estar na quietude. Todos os seus males desaparecerão. Se inscreve no nosso canal... E aí E aí E aí E aí Obrigado.